Gente, uma pessoa que vai aparecer aqui no Brasil, ao que tudo indica, Madonna. Quem é fã, quem gosta vai ficar feliz demais com essa informação. Madonna tem muitas chances de pisar em terras tupiniquins nos próximos meses. Bom, estão rolando alguns boatos de que a Madonna está para fechar um show em parceria com o Banco Itaú na praia de Copacabana. Seria um evento gratuito e isso também tem gerado rumores entre os próprios moradores de Copacabana. Alguns gostam, alguns não. É claro que isso atrairia um número muito grande de pessoas, um público muito acima da expectativa normal de um show em Copacabana. Enfim, traria alguns problemas, geraria algumas contas também. Então tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Inclusive, Madonna está muito falada na internet porque ela estava fazendo um show em Los Angeles durante um dos shows da sua turnê. Ela chegou a dizer para um fã dela que ele se levantasse porque todo mundo estava em pé, menos ele, ele não pulava e não estava se agitando. Ela falou isso no microfone, ela falou isso em pleno show, há bons pulmões e descobriu que o moço na verdade é um cadeirante. Isso que eu chamo de gafe, hein gente? Isso foi uma gafe assim, absurda. Era melhor ter ficado calada, né? Mas enfim, vamos ver aí se nos próximos meses ela vai realmente aparecer. Eu com certeza estarei aqui para contar para você se ela vai estar ou não lá no Rio de Janeiro em Copacabana para fazer uma apresentação gratuita. Imagina, Madonna em Copacabana de graça? Ai meu Deus, é meu sonho? Beijos gente, até amanhã. Tchauzinho. 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 Tchau, tchau.